Essa é uma história de um rapaz que era um grande fã do jogo Friday Night at Freddy, um jogo de terror em que o jogador precisa sobreviver às cinco noites em uma pizzaria assombrada por animatrônicos assassinos. Ele tinha jogado todas as versões do jogo e conhecia todos os segredos e mistérios da história. Ele estava ansioso para ver o filme baseado no jogo, que prometia ser uma adaptação fiel e assustadora. E se você quiser ganhar um salve antes do vídeo, basta você enviar um valeu ou se tornar membro do canal. Lembrando que quem é membro tem benefícios exclusivos como acesso aos bastidores e creepypastas mais pesadas para o nível super fã. Quando esse rapaz, que eu vou chamá-lo de Kill, foi ao cinema na estreia do filme, ele esperava se divertir e se impressionar com as cenas de terror. Ele foi usando a fantasia da cabeça do Freddy Fazbear. Porém, logo nos primeiros minutos, ele percebeu que o filme era uma decepção. Os personagens eram mal desenvolvidos, os diálogos eram clichês, os efeitos especiais eram ruins e a trama era cheia de furos e inconsistência. Kill ficou indignado com o que considerou uma traição ao jogo que ele tanto amava. Ele não conseguiu se conter e começou a reclamar em voz alta, xingando os produtores, os atores e o diretor do filme. Ele também criticava as cenas que não correspondiam ao jogo, apontando os erros e as diferenças. Ele atrapalhou a sessão inteira, irritando os outros espectadores, que pediam para ele se calar ou sair da sala. Ele ignorou os pedidos e continuou a protestar. Começou a discutir com um homem que tinha levado seu filho para assistir. O menino estava bem assustado com a confusão. Nisso, um funcionário foi chamado e Kill foi obrigado a se retirar. Mas ele não se deu por vencido e decidiu voltar novamente em outra sessão. Voltou a brigar com as pessoas que assistiam ao filme. Ele foi expulso de novo e assim se repetiu em várias sessões, em vários dias diferentes. Ele sempre ia ao cinema com a fantasia da cabeça do Fred Fazbear, então ninguém sabia sua identidade. Ele ficou obcecado em tentar convencer as pessoas de que o filme era uma porcaria e que o jogo era muito melhor. Ele invadia as sessões do filme, gritando e jogando objetos na tela. Ele também criou perfis falsos nas redes sociais, para dar notas baixas e comentários negativos sobre o filme. Ele até fez ameaças aos envolvidos na produção, dizendo que eles iriam se arrepender de ter estragado o jogo. Kill ainda não estava satisfeito e continuou nessa rotina de atormentar as pobres pessoas que queriam apenas se divertir assistindo o filme. Chegou ao ponto de ele jogar baldes de pipoca e latas de refrigerante na plateia. E uma lata acabou atingindo a testa de uma senhora idosa, que estava junto de seus netos. Ela sofreu um arranhão profundo, que começou a sair bastante sangue. Então, uma medida drástica foi tomada pelo gerente do cinema. Kill foi expulso para sempre e nunca mais poderia pôr os pés ali. Se ele tentasse, a polícia seria acionada. Nesse momento, todos dos cinemas se levantaram e aplaudiram a atitude do gerente. Ficaram muito felizes que nunca mais as sessões iriam ser incomodadas por aquele maluco. Entretanto, o lunático nunca iria aceitar isso. Porque, afinal de contas, aquele era o único cinema da cidade. Ele achava injusto o que tinha acontecido com ele, a humilhação que ele tinha passado. Ele se autoproclamava um justiceiro que estava apenas lutando para proteger a obra-prima que era o jogo Five Nights at Freddy's. E havia uma peculiaridade que ninguém sabia. Kill era membro de uma organização chamada O Grupo. Uma organização perigosa de pessoas fanáticas, que levam ao outro nível a adoração a seus ídolos preferidos. Kill reuniu dois de seus amigos do grupo e juntos foram até o cinema. Os três estavam vestindo fantasias das cabeças de Foxy, Chica e Kill a do Fred Fazbeard. Eles portavam metralhadoras semi-automáticas e muita munição. Chegaram chutando a porta e atirando em todo mundo. Não poupavam ninguém. Jovens, velhos, crianças. Entraram na sessão que estava passando o filme de Five Nights. As pessoas estavam com medo, encolhidas embaixo dos assentos. Kill começou a atirar na tela e a rir histericamente. Então ele se virou e começou a gritar. Eu fui expulso desse cinema. Ninguém aqui me respeitou. Ninguém se importou com a minha opinião. Eu sou um fã assíduo de Five Nights at Freddy. Agora vejam só. Estão todos com medo de mim. Ninguém aqui tem coragem de me enfrentar. De me expulsar novamente. E sem piedade, mirou nas pessoas. Seus amigos o acompanharam. E eles só pararam quando as balas acabaram. A sirene da polícia se aproximava do local. Eles fugiram um carro preto sem placa. Todas as pessoas que estavam no saguão e na sessão de Five Nights at Freddy não resistiram. A polícia começou uma perseguição. Mas quem dirigia, dirigia como um profissional. Fazendo manobras e curvas. E conseguindo despistá-los entrando em um beco. Que dava em uma rua muito movimentada. Até agora ninguém sabe o paradeiro de Kill e seus comparsas. E também não sabem sobre o grupo. O cinema da cidade decidiu parar as exibições do filme. Por medo que o lunático o retornasse. E ninguém jamais esqueceria as vítimas de Kill. Jamais esqueceriam as vítimas do grupo. Então galera, curtiram o vídeo? Deixe o seu like e se inscreva para ficar por dentro das novas Creepypastas que postamos aqui no canal toda terça e sábado às 6 da tarde. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.